No Museu de Arte Contemporânea do Paraná, também chamado de Museu Oscar Niemeyer, tem uma grande exposição da arte africana, aliás, se chama África. Essa exposição é fruto de uma doação de 1.700 peças do casal Jorge Yunis Paulistanos e que fizeram a doação para o acervo deste museu. Estas obras que vêm de várias partes da África e têm dimensões e projetos mais diversos, muito interessantes, os resultados dessa coleção, que são, como disse, 1.700 peças, todas elas com muita qualidade plástica e são todas produzidas pelos povos originários africanos, especialmente e restrito do continente africano. Obrigado.